E aí, garbossos do RDC, chama que o canal que mais ajuda o aquarismo brasileiro continua online com o quadro mais querido do aquarismo brasileiro, segundo vocês, o original, o Reagindo. Já sabe, quer enviar seu vídeo, tá tudo explicadinho aqui na descrição, faz tudo certinho e tem paciência porque é bastante envio, se fizer tudo certo uma hora vai entrar. E sem mais delongas agora, vamos reagir ao aquarismo do Davi. Olá, e aí, tudo bom? E aí? Bem, aqui tá meu aquário, como vocês podem ver, é um aquário de 50 litros. Já sabe, né? Já saiu, Davi. Ia puxar a orelhinha aí, né? Não vou passar o pano aqui, mas vamos continuar. E ele tem aproximadamente seis a cinco dias de montado. Cinco dias de montado? Eu resolvi ciclar junto com os peixes. Meu Deus. Olha, é normal, todo mundo começa errando, é errando que se aprende, eu entendo a sua ansiedade, entendo que você não foi instruído na loja, e é por isso que a gente tá aqui pra fazer esse trampo aqui, com o maior respeito. Eu digo a você, pra voltar pra base, ver a nossa playlist Iniciantes, porque ela vai te ajudar a ter uma base sobre o aquarismo, né? Entender o que é o aquarismo. Você já tá pré-disposto a isso, já tá com seus peixes aí, já entrou no aquarismo. É você que a gente quer que evolua, né? E você já tá vendo uma corte de cinquenta litros com quínguos, com pós-cilídeos, sem ciclagem. Então, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vão morrer os peixes, e eu não quero que isso aconteça. Ninguém que tá vendo aqui quer que isso aconteça. A gente quer que você continue no hobby, e por isso que eu não vejo sentido, às vezes, do vendedor empurrar qualquer coisa, porque você pode se frustrar e não voltar. E a gente não quer que você deixe o aquarismo, a gente quer que você continue mais e mais e mais e mais e mais, porque é um hobby muito maravilhoso e precisa de gente nova. Então, vamos lá. Eu sei que é arriscado, mas eu tô usando um acelerador biológico. Não, não é arriscado fazer ciclagem com peixe. É errado. Errado. Tá? Porque vai ter muita flutuação de parâmetros. Muita, mas muita mesmo. E vai fazer mal pro peixe. Se o peixe tá debilitado, não é um peixe resistente, ele vai morrer. E a gente não tá falando de um peixinho pré-ciclagem, tá falando da fauna inteira. Então, não é arriscado. O acelerador biológico vende como um milagre, não faz milagre. Não tem milagre na natureza, tem que formar o ecossistema ali. Tem que fazer o ciclo do nitrogênio. Ele pode acelerar um pouco, dar alimento pra bactéria? Pode. Mas ele não faz milagres como prometem. Tem que ter paciência. Pode não ser 30 dias. Pode ser 15, pode ser 10. Mas não tem do dia pro outro. Tem que usar o bom senso. Se fosse uma fauna diminuta, talvez. Mas não é o caso. Tô sempre verificando os parâmetros da água. Fazendo a troca parcial de dois em dois dias. Mais uma parada aqui. Como eu falo, isso tem que voltar pra base. Vem a nossa playlist iniciante. Porque a gente faz um trabalho didático aqui. Desde 2014. Mas a gente tá sempre batendo nessa tecla. O RDC faz o que todos deveriam fazer, né? Que é ensinar a base, né? Não pular etapas. Então, não se faz troca parcial de água durante a ciclagem. Não sei quem te disse isso, mas não se faz. Porque você não tá deixando formar o ciclo do nitrogênio. O ecossistema ali está tirando essa água. Tá carregada de bactérias benéficas. Então, você não tá ciclando esse aquário. Não tá ciclando. Não adianta pôr o produto mais top. Não vai adiantar. E é isso aí. Nele eu tenho dois kings. E tem outros peixes aqui que eu não sei o nome. Mas se você ver, você vai conseguir saber esses dois. E mais esses dois aqui. Então, é isso que eu te falo. Tudo bem você não saber o nome do peixe. Porque nem eu sei o nome de todos os peixes. Mas são peixes básicos, né? Pra você iniciar no aquarismo. Então, assista a nossa playlist Minha Fauna. Pra entender as necessidades desse peixe. Como você tem um peixe sem conhecer suas necessidades. Por isso, eu sempre disse que a ficha é o primeiro e mais importante contato do aquarista. É o ciclo do nitrogênio e as fichas dos peixes. Que são padrão. Estão gratuitas aí pra todo mundo. Ninguém inventou. Ninguém é o dono da ficha, tá? Já rolou esse papo. Pra quem é mais insider, no aquarismo, mais nerd. Sabe que rolou esse papo aí. Uma grande besteira, né? Tem muita ficha ruim aí. Que tem gente que dá Ctrl-C, Ctrl-V, né? Aqui nossas fontes são fontes científicas. Fontes dos gringos, né? Fish Base, Seriously Fish. Então, são fontes fora toda a... A experiência nossa e de uma comunidade de mais de 100 mil pessoas. Então, essa é a nossa base pra dizer pra vocês... Verem a nossa minha fauna pra entender. Porque quando você entende a necessidade do peixe, assim como você tem necessidades, todo mundo, cada animal tem necessidades distintas, né? Você já consegue dar um lar melhor pra ele. Eu chamo de rabo de tigre. É um capizinho. Eu tenho esse substrato nele, que eu também não sei o nome. Resumindo, sou novato no... Novataço. ...esse hobby. Mas eu quero dar um adendo. Independente dos erros, tá bonito o seu aquário. Tá bonito sim. Você pode... A montagem tá ok. Pra mim, tá muito ok. E a gente vê a sua boa vontade. Entendeu? Então, só de mandar esse vídeo pra cá, a gente vai ver que você gosta muito do aquarismo. Porque aqui é só apaixonado. Então, é... Você tem que levar isso como críticas construtivas, que a gente precisa pro nosso aprendizado. Eu tenho certeza que você vai ser um aquarista de sucesso aí. Conhecer de sucesso é isso. É você ter o que você pode, mas com saúde, com sucesso. Eu tava... Acabei de medir os parâmetros da água. O pH tá 6,8. E a amônia tá 1,0. Então, estamos mostrando esse teste aí. Não costumo mostrar por motivos de pagar nós. Até porque esta marca não está nem aí pra nós. Quem sabe um dia, né? Eu também não mandei nenhum projeto, né? Pelo que eu me lembro. Mas, enfim. Mas é um teste... O que que eu vou dizer? É um teste comumente usado. É um teste de custo-benefício. Ele funciona? Não vou dizer que ele é super preciso, mas funciona. E mais do que isso. Dadas as explicações sobre o teste. Olha aí. Tá com amônia. Então, é tipo assim. É a prova de que não está ciclado. De que está com amônia. De que o acelerador não tá adiantando. Seu TPA não tá adiantando. Eu tenho certeza que essa amônia vai ficar maior. Se é que já não ficou nesse aquário aí. E aí você vai perder os peixes. Espero que até este vídeo pro ar você já tenha resolvido essas questões. Porque, infelizmente, eu não posso soltar todos os vídeos de uma vez, né? Infelizmente, a gente tem que seguir as regras do YouTube. E tem que ter também nossa vida paralela a isso aqui. Eu gostaria de ajudar muito toda a comunidade no momento exato. Mas, infelizmente, a gente faz o nosso melhor, né? A gente faz mais do que o possível. Então, eu espero realmente que você não tenha perdido esses peixes. Eu já fiz a troca pacial d'água. E a amônia ainda não baixou. Eu tô usando um filtro aqui de 450 vazão a hora. Nele tem um perlon, nessa parte de baixo. Na parte mais em cima eu tenho um pouquinho de midis. E mais acima eu tenho um carvão ativado. E é isso aí. Espero que daqui uns 15 a 20 dias a biologia do aquário já esteja... Ó, minha sugestão. Tomara que seja tempo. Manter só os pós-cilídeos. Com essa filtragem, com esse tamanho de aquário. Não dá. E colocando para quem tá passando por isso, né? Porque essa é a beleza disso. Quem tá passando por isso já pode remediar na hora. Manter só os pós-cilídeos, que é peixe de pequeno porte. Tacalhe o acelerador biológico. Não, usa na medida. Quando eu digo tacalhe, usa na medida que o... Que o... Que a marca indica. E pode ser qualquer um. Qualquer um. Ah, o melhor. Isso aí é relativo. Vai no que o teu bolso dá. Essa é a verdade. Usa e torcer para esses peixes aguentarem, né? Infelizmente. Ou você devolve a loja. Cicla o que é o certo. Cicla o aquário de 100%. E aí depois você introduz os peixes de porte pequeno. 50 litros. Poucos peixes de porte pequeno. Menos é mais. Estabilizada. Cortou do nada aqui o vídeo. Mas é isso aí. Eu gosto de vídeos assim. Para mostrar que ainda a gente precisa trabalhar bastante. Apesar de a gente ter mudado muito o aquarismo. Todos nós. Ainda há muito o que fazer, né? Por isso eu conto com vocês. Para sempre instruir de forma construtiva. De forma respeitosa. Quem de repente está errando. Para continuar no aquarismo. E sempre tendo certeza daquilo embasado. Do que está falando. Está com dúvida? Pode consultar aqui. Que a gente sabe que é sucesso. Que a gente garante que não é uma... Não é uma opinião tendenciosa. E tudo mais. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado Davi. Acho que é Davi, né? Não é David, né? Pelo envio. Pela coragem. Está aberto a evoluir. Está bonito o seu aquário. Só precisa fazer essas alterações. Certo? Então. Comentem aí. Marreta, marreta, marreta o like. Se inscreve nesse canal. Beijos. E tchau.